O município de Vimioso realizou a 20ª Feira de Artes, Ofícios e Sabores, que contou com um cartaz diversificado e muita animação. Nós estamos na 20ª Feira de Artes, Ofícios e Sabores e no 2º Festival da Posta Mirandesa, onde procuramos potenciar a excelente carne de origem protegida, que é a carne mirandesa. Na 20ª edição da Feira de Artes, Ofícios e Sabores, nós vamos começar com a abertura com o Festival da Canção, mas depois, à semelhança de anos anteriores, inovando com algumas atividades, vamos ter atividades para todos os gostos. Os amantes do Desporto Aventura com o Raio TT, vamos ter também o BTT no domingo, os passeios pedestres, muita música tradicional a animar todos os momentos da feira, e depois também uma variedade musical para atrair os gostos da música popular portuguesa dos nossos visitantes. Permite-me destacar o 2º Festival da Posta Mirandesa, porque de facto é um referencial no nosso território, no solar aqui no Nordeste Transmontano, e numa estreita colaboração com a Associação de Criadores e com a Cooperativa Mirandesa, nós vamos certamente ter aqui muita gente para poder vir provar esta excelente gastronomia através da Posta Mirandesa, mas também uma diversidade de produtos locais de excelente qualidade, que vão estar aqui disponíveis na feira durante estes 3 dias. Fazemos também muita promoção, não só no território nacional, mas também, sobretudo em Espanha, nós estamos aqui a 50 minutos de Zamora, e portanto, todo este trabalho juntamente de promoção na vizinha Espanha, tem dado muitos, muitos resultados, porque nós temos, felizmente, muitos visitantes espanhóis. E o objetivo é promover o território. Promover o território é promovê-lo junto das pessoas, dos potenciais visitantes, para que nos possam visitar e para que possam também aqui gerar fluxos económicos, promovendo também a economia do Conselho. A razão pela qual então viemos a este festival foi porque vimos, no caso, através das redes sociais, no Facebook, que há a ver este festival. A música trata, basicamente, é sobre os jovens portugueses que não vêem nenhuma saída em Portugal e estão quase, praticamente, sem esperança, porque não há emprego, e estão a emigrar para fora, e basicamente é sobre isso. Sim, correu super bem. Acho que é uma boa iniciativa, principalmente nas terras aqui, em Trás dos Montes, que geralmente nunca vê-se muito pouco deste género de inventos e acho-se uma boa iniciativa, sim. Se nos faz crer que adiante há muito mais que é perigo para andar e voltar em si. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL